Olha, ele tá soltinho, olha pra ele, ele tá soltinho, ó, tá querendo andar. Lucas, que horas que é? 12 e 7. Não, 8 e 10 quer dizer, vou falar errado. 8 e 10, acabou 8 e 24. Mari, João, vamos? Mais, eu pego. Isso, isso. João se limpa, João. Ele tá andando, espera aí, Miguel. Vai, 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 vai ser selado, não, Felipe. Vem, Miguel, dá uma... Não, 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 não. Não, 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 não. Tá esquecendo nada não, João Felipe? Miguel, dá uma... Que nada, você tá soltinho. Ah, quer dizer, você tá bem, né? Tchau. Tchau. Tchau.